Bora lá então galerinha, vamos para o nosso queridão que enche, tá bom? Bora lá meter porrada nos canibão Funimation ainda existe? Cara, pelo incrível que pareça sim Na verdade, se eu não me engano, a Funimation e a Crunchyroll hoje em dia é da mesma empresa, né? Que é da Sony, se eu não me engano Eles estão querendo até juntar, se eu não me engano também Eu posso estar tudo enganado aí, mano Mas eu acho que eles estão querendo juntar mesmo a Crunchyroll e a Funimation Seria maravilhoso, né? Seria muito bom, mano Porque aí era uma coisa só com todo o catálogo, né, mano? Pensei que já tinha juntado, não, ainda não, mano Mas vai ser muito bom se virar, né? Isso aí ajuda, mano Nem fuder que eu vou assinar dois bagulhos de negócio Nunca Pra mim tinha que ser tudo junto, Netflix O Crunchyroll Funimation, a porra toda, mano Aí sim, aí era bom Hoje em dia tá uma putaria, né, mano? Cada produtora, emissora faz um bagulho, mano Aí é foda, velho 300 serviços de streaming Caralho, mano, esse negócio tá meio bugado, né? Ó, o Ricardo Salles ali O Agnu aqui do lado O Megas aqui Ah, tá, agora carregou, mano Menos mal Tá, vamos ver se tá tudo carregadinho agora Acho que agora tá Acho que agora tá de boa Tu encontra todo o catálogo dos dois sites em apenas um site pirata Eu tô ligado Eu já vi mesmo, mano Eu já usei muito, inclusive, no passado Mas, sinceramente, hoje em dia eu até gosto da Crunchyroll, tá ligado? Principalmente depois que eu... Na verdade, hoje em dia eu tô cagando Hoje em dia eu assino ainda por consideração e tal Mas, eu... Quando eu assinei Eu assistia há alguns... Alguns anos atrás Eu assistia os animes logo depois do lançamento, tá ligado? Eles lançavam, tipo, muito rápido mesmo Hoje em dia nem é tão rápido assim Mas eles eram realmente muito bons no bagulho, tá ligado? Aí era bom Aí era bom Falando em Ani, você sabia que vai ter um filme de Boku no Rio Sobre Baseball? What the fuck, mano? Que merda é essa, velho? Galera, vamos lá então, mano O layout do Crunchyroll, ah, merda Vai ser uns 700 e 2 mil Parece, né? Meio esquisito Eles até atualizaram lá, mas ainda é meio capenga Estamos aqui, então, no Querido Kenshi Onde hoje iremos finalmente dar um fim Inclusive vai ser agora, no início dessa live, tá? Nos canibais Pra quem viu a nossa última live até o final Os poucos que mantiveram aqui até o final Porque eu lembro que a gente foi muito tarde Acho que a live se roubou até depois das meias-noites Enfim, próximo disso É... Cara, a gente conseguiu fazer uma belíssima De uma campanha aqui Pra invadir a base dos canibais, tá? Pra quem não viu, então Basicamente o que a gente fez foi o seguinte Exploramos o norte, tá? É... Pra tentar encontrar Como a gente acabaria com os canibais Que é justamente o que Impede Dos caras aqui de Leviatã Que é o império dos robôs lá Que quer salvar o mundo com comida De levar a comida deles e a produção pro sul Onde toda a desgraça acontece E a questão, no final das contas É que existia, de fato, um cara aqui Que poderia me ajudar Que são esses malucos aqui Cadê, mano? É, enfim Não tá aparecendo a base deles aqui Na verdade é aqui, ó O Bastião Exatamente Que é os caçadores de canibais, né? O nome deles, mano Caçadores de canibais Só que esses caras são os filhos da mãe, mano Eles não fazem porra nenhuma Eles ficam lá só batatando mesmo O máximo que você pode fazer É quando alguém é capturado Falar pra eles lá E te ajudar a recapturar o seu personagem, tá? Só Mais nada Então, já que eles estavam lá peidando Eu virei e falei Foda-se Vou resolver isso por conta própria E eu fui lá, tá ligado? Fui lá na capital dos caras Bati na porta Toque-toque Saí metendo porrada em todo mundo Consegui entrar aqui na fortaleza E eu só estou vivo ainda Porque eu sou um robô, mano Porque eu vou te falar Se eu não fosse robô Eu já tava morto, ó Muito tempo, tá? Até porque é canibal, né? Canibal, ele vai me comer Literalmente, né? Então, no final das contas A gente conseguiu entrar Nessa fortaleza Na capital deles Dá pra ver a cidade aí, né? Que isso, mano? Hehe, tontos Venham mesmo me devorar Que isso, mano? Quem que tá falando pra ser devorado? Ah, lá, mano Tem um cara aqui mesmo Ó, um caçador de canibal Eu não vou te salvar, não, otário Se vocês não quiserem me ajudar Pão no seu rabo Deixa ele morrer ali, mano E o outro cara aqui? Bolas Não Fiquem longe de mim Que isso, mano? O cara tá falando pra as bolas Ficar longe dele, né? Tá bom, né? Cada um na sua Mas, de qualquer forma A gente vai, então, agora aqui É... Acabar com essa parada Na verdade, se eu der o play aqui A gente vai ver os corpos caindo, né? E aqui embaixo Eu acho que só tem um cara capengado aqui Que ainda sobrou, né? Que é esse malucão aí, ó Ele nem consegue usar a arma dele Porque ele tá com o braço quebrado, tadinho Mas aqui no último andar, tá? A gente tem, então, o rei dos canibais E alguns poucos soldados ainda, né? Guardas que sobraram Eles tão meio capengados aqui já Então, acho que vai dar pra dar um jeito nisso Mas esse é o rei Tá? Esse Esse aqui Ele chama The Grand Wizard É um feiticeiro Basicamente, se eu não me engano A lore dos canibais É algo mais ou menos Nessa pegada mesmo Que é um cara maluco Um feiticeiro Um cara doido É como vocês dizem Aquele cientista maluco Que simplesmente Criou uma seita Tá ligado? Eu não sei se necessariamente Ele hipnotiza o povo Eu ainda não sei Vou ver depois Se eu descobriu alguma coisa do lore aqui Ou se, na verdade Ele, sei lá Criou uma seita mesmo Tá ligado? Eu acho que ele criou Foi uma seita mesmo, né? Já reparou que os canibais Das Fog Island São tipo formigas? É É mais ou menos Essa é a ideia mesmo Esses canibais aqui São os humanos canibais Eles são de fato humanos Aqueles lá São formigas canibais E eu não sei Se tem alguma coisa relacionada Entre os dois Porque os dois ficam bem próximos Um do outro, né? Os canibais ficam aqui E os outros ficam aqui, né? Nessa região aqui da Fog Island Bem perto aqui no norte Mas é Realmente Os dois são canibais Só que de espécies diferentes Enfim, bora lá, mano Vamos ver se eu consigo Chegar lá em cima Ah, eu consigo Pior que eu consigo Meu Deus do céu, tá? Primeira coisa que eu vou fazer Na verdade Eu vou voltar aqui Vou dar um couro nesse cara aqui Vamos começar Pra não perder o costume Eita, porra, mano Você não tava com o braço quebrado? Desgrama Tá, mas pelo menos vai dar Pra meter o pau nele aqui, ó Toma Ó, tá Eita, porra Tá vindo um monte de gente ali O fato do Agnu, galera É que ele tá ali, mano Todo deprimido, velho Que ele tá sem munição, velho O bicho tá sem munição Ó, será que eu não consigo Trazer munição pra ele, não? Como é que é o negócio? Calma aí Deixa eu ver aqui Ficou meio confuso Canibais Ninguém pode invadir nossa base Até o late game Kratos Invade a base no começo do jogo Mata todo mundo Canibais Chega, fi Cabo a graça Com o início de jogo Tá, eu não tô no late game Mas eu tô no mid game, cara Porque o meu personagem aqui Tá muito porradeiro, tá ligado? Ele tá Mano, olha isso aqui, fi Tá louco, velho Esse cara aqui, meu irmão Parecendo Dragon Ball Fiquei 50 episódios treinando No planetinha Pra depois meter o pau nos caras, né? É o que se espera, pelo menos Pelo amor de Deus Não leu o Super Cap? Pô, mano, foi mal, velho Porque o Super Cap não dá Não dá alerta, mano Se eu não estiver olhando na hora Eu não consigo ver Quando voltaremos com o Summer Car E começará a jogar o crack Do Futebol Manager Mano Que o Futebol Manager Tá vindo Agora, mas Summer Car Meu irmão Quanto mais longe eu ficar daquele jogo Mais feliz eu serei Então, tipo assim Acho que eu tô de boa, tá ligado? Mas ele vai voltar um dia Eu sei que ele vai Porque eu sou louco Entendeu? Eu sou louco, mano É por isso Cara, eu vou tentar comprar munição Aqui pra besta, tá ligado? Tem uma parada de Uma loja de De besta aqui, não tem? Eu tenho quase certeza Beleza que sim Tá Mas eu não tô vendo nada não, mano Tem um bagulho de comida ali Tem um hospital Tem um negócio de armadura Será que é aqui, mano? Que porra é essa aqui? Não, essa é Guardian Barracks, mano O que que eu quero fazer, galera? Eu vou colocar Todas as munições, tá? No picanho Ok? E aí eu vou tentar levar ele lá pra Pra parada lá, né? Vou voltar pra cá Cala a boca Lá com uma Summer Car Lá com essa ideia Antes que eu vá aí Te dar uma mamada Porra, meu irmão Calma lá, meu patrão Que porra é essa, velho? Deselegância, mano Oxi Tá Vamos matar esses malucos aqui Mano, mas tá foda esse negócio, hein? Desceu todo mundo, carai Será que desbugou, mano? Tô achando que desbugou, velho Vai que o cara cura no outro? Fião Larga dessa vida Nossa senhora Calma aí Eu tenho que pegar esse cara aqui, ó São dois caras que conseguem me dar dano O resto não me dá, não Tá vendo, ó Zero de dano, ó É esse cara aqui Que tem a marreta de amassar carne E esse aqui que tem essa lança aí, mano Essa foice Esses daqui, eles só tem dano de corte Dano de corte não dá dano nenhum em robô Então é de boa A gente tá bem tranquilo Se eu der conta de roubar esses dois aqui E acabou A gente ganha Easy, easy Deixa eu lá ver se A gente vai conseguir pegar, né? O Agnu começou com muita força Pois ele é um modelo de combate Ele é um modelo de combate? Tem alguma definição desse modelo dele aqui? Acho que não, né? Acho que não Acho que não tem, não Na moral, se fuder Minha memória muscular Toda vez eu pesquiso por Xbox Na barra de pesquisa Ou sem querer E sem querer Eu sem querer Toda vez que você vai pesquisando por Xbox Você pesquisa X-vídeos Ô, mas puta que pariu, meu irmão Você tá bem, velho? Eu tô achando que, né? O vício aí tá meio Demais, né? Que isso, mano? Vamos acalmar os fachos Tá, vamos vir pro lado de cá Ixi, tá fechado, mano Tá fechado O Agnu tem buff de besta É por isso que ele usa besta mesmo, mano Por isso que ele usa besta Só que ele tá sem munição Aí ele não tá Tá inútil ali Tá jogado, tadinho Mano, o Ricardo Salles Tá conseguindo meter a loucura aqui, mano Até que ele tá indo bem, velho Caralho O Ricardo Salles E seu desmatamento lá Vai como? Cara, se eu Se eu entrar em um Ah, olha pra você ver, galera Acabei de descobrir Mano, eu acabei de descobrir no exploit, velho Acabei de descobrir no exploit, galera Se eu entrar na cela e me trancar E meio que me tornar um prisioneiro deles Eu consigo me recuperar lá dentro O Ricardo Salles tá lá, ó Agora se consertando O outro tá aqui levando burduada pra todo lado Mas pelo menos ele tanca mais, né? Aí depois eu faço a rotação Eu pego o Ricardo Salles Mando pra cá Pego o Megas Entro na cela Se tranca E é isso Nice Tá, vamos ver como é que tá esse cara aqui Mano, eu tenho que Eu tenho que derrubar esses malucos, velho Pelo amor de Deus Tem três caras que me dão dano aqui, mano Tá foda Meu cara tá apanhando mais que não sei o que, velho Tá, eu vou entrar na cela ali, velho Eu tenho que dar um tempo aqui Entra aí, mano Entra na jaula aí Pronto Recupera aí, meu Pelo amor de Deus Recupere Agora a gente tem que arrombar a fechadura Dá pra treinar com esses dois até virar Highlander Bem isso mesmo Fugir A gente arromba aqui Me libertar Pronto Volta aqui então, cuzão Vem aqui então, cuzão Caralho Que desgrama Que porra é essa aqui, velho Oxi Hã? Chegou um cotoco do nada ali Tá, o Ricardo tá apanhando pra caralho, mano Véi, não vai pra fora não Que aqui do lado de fora eu tenho o debuff, né Eu tenho o debuff de ataque Quartos marciais Os esqueletos do Kent tem sentimento ao seu ver Eles tem vontade de viver E personalidade É, eles tem, mano Eles tem Tipo, e inclusive Isso é um dilema da vida real Que, tipo assim Pensa só Se um robô Que o ser humano Criou E no final das contas Ele Mano, dá pra matar o... Ah, se eu arrancar a cabeça dele Dá pra matar de boa Se um robô Que você Mano, está certo? É, está certo Que o ser humano criou Ele consegue expressar sentimentos Vontades próprias e tudo mais E raciocínio próprio Ele tem direito a ter direitos? Você tem que ter direitos Dos robôs? É um dilema, tá ligado? Ainda não... Ainda sem solução Sim Fácil Pois é Pra ser sincero Eu também acho que sim Pra ser bem sincero Eu também acho que sim Só que, por exemplo Pra galera da religião Eles acham que não Porque Não é uma criação de Deus, né? Eles não Não é algo natural É algo artificial Feito pelo homem Então, tipo assim Mexe muito com essa pegada Do que você considera A alma, né? Que você considera A vontade própria Defina sentimento Porra, mano Você está triste É um sentimento Está feliz É um sentimento Sentimento, porra É isso Você está rindo Que nem um idiota Com alguém que fala Uma piada ruim É um sentimento É um sentimento De tristeza Maravilha Vamos arrombar agora E fugir Nice Agora eu vou pegar o Megas E vou consertar O Ricardo Do Solis Eu vou tentar Enfrentar esse cara Sem chamar o resto Isso Parabéns Ah, mano Não leva dano não Bate mais e apanha menos Pelo amor de Deus Mas esse cara É muito bom também As skills dele Ataque de 79 Defesa 50 Força 66 Puta que pariu Com esse bicho Sentimento não pode ser Definido Logicamente É Você tipo assim Quem tem sentimento Sabe como ele funciona A gente sabe Quando a gente está feliz Quando a gente está triste Quando a gente está estressado A gente sabe Tá ligado Mas agora Você definir isso Porque O que é felicidade Para você Não é felicidade Para o outro Tá ligado O que é tristeza Para você E muitas vezes Não é para o outro Então não tem Uma parada Uma definição Mesmo Mas a gente vai ter sentimento A gente sabe Como é que é a parada Se meu PC Pedir direitos Eu vou Dar umas porradas No gabinete dele E mandar ele Funcionar direito É mano Infelizmente Se fosse o caso Do meu PC Faria o mesmo Cachorro tem sentimento É lógico que tem Cachorro Gato Tem sim Caralho Uma conversa profunda Ah me mama Com essa conversa Ah mano Vou parar Que isso Eu estou aqui Dando porrada Nos canibais Conversando de sentimentos Direitos das máquinas Se bem que Direito das máquinas Eu acho que faz sentido A gente conversar Porque a gente está jogando Com fucking máquinas Mas tudo bem Mas aí é máquina Não robô É mas Robôs São máquinas Tá Deixa eu Ih mano Não tem Não tem munição De besta Aqui não Não tem munição De besta Acho que ele tem Acho que ele tem A história é mais ou menos A história é mais ou menos a mesma A lore é mais ou menos Mais ou menos a mesma ideia Só que Ele adiciona mais Reatividade do mundo Tá ligado As suas ações Dão mais diferença Em como o mundo Funciona É Você consegue É Ter mais algumas Outras facções Ali que se encaixam Pra gerar mais possibilidade Mas ele segue A mesma lore do jogo Mais ou menos Ele só vai além Tá ligado É como se fosse Uma expansão Só o Gênesis ou tem mais Boa pergunta Mano Na verdade Eu tô utilizando Acho que mais de um mod Só Mas eu vou te falar Mano Tudo que você tá vendo De diferente aí É o Gênesis É o Gênesis Que muda o mapa É o Gênesis Que adiciona Essas facções novas É o Gênesis Que Enfim Faz essa missão Aí do canibal É o Gênesis Que faz essa porra toda Se eu estiver usando Algum outro mod É mod de correção Coisa do tipo assim Rapaziada Quem gostou Do novo arma Achei bem legal Gameplay Novo arma Lançou mais um arma Vixe Olha os bicuda ali Mano Sai fora Os bicuda aí Meu irmãozinho Olha os seres simpáticos Chamados leviatã O da hora É que esses leviatã Mano Eles não precisam Nem de aprender A nadar Porque eles nunca Vão estar debaixo Da água Tadinho Gigantesco Para quem nunca viu Só mostrar aqui Para vocês terem noção De como é que Esse bicho é pequeno Mano Olha isso A mulher Ela nem é pequena Ela é do tamanho Sei lá Do dedo Do bicho Mano É muito bizarro Mas pelo menos Eles são herbívoros De boinha Não mexe comigo Bater nele Só de zoa Filho Aquele bicho ali Dá uma amassada Em nós O que é que é isso aqui Guardian Watchtower Caramba O que é isso aqui Polícias Não Esse é polícia Véi Realmente Galera Não tem negócio De besta Não Feliz Met É isso mesmo É a vida Vamos voltar lá E meter porrada Em todo O que é isso Que é isso Ricardo Sado Saiu da Da mesa Porra Ricardão Volta pra mesa Carai Tem que esperar Carregar Celestial Tal Financiou Três reais Na verdade Isso são emoções E todos os seres Vivos complexos Tem Mas tem primários Que são selvagens E secundárias Como culpa Que nem todos Os animais Tem Desenvolveram mais Nos mamíferos Junto aos humanos Mas não sei Se são todo Não é generalizado Tá Vamos lá Aqui ó Na verdade Mano Cadê a bodega Dos negócios Que tá aqui dentro Mano Ah Agora carregou Ó Na verdade São emoções E todos os seres Vivos complexos Tem Todos os seres Vivos racionais Né Mas tem primários Que são selvagens E secundários Como Culpa Que Como Como é que é Culpa Que nem todos Os animais Tem Ah é Verdade Nem todos os animais Se sentem culpados Né Ou coisa do tipo Assim Desenvolveram mais Nos mamíferos Junto aos humanos Mas não sei Se são todos Não é generalizado É É isso É isso É isso Vou ficar aqui um pouquinho Mais na mesa Pra dar mais uma Consertada É meu irmão Agora ela vai subir Naquele lugar ali Meu irmãozinho E eu vou meter o pau Em todo mundo Desceu o sarrafo Ainda bem que esse mod aqui Ele adiciona a opção De você Arrancar a cabeça Do inimigo Isso é muito bom Tá Eu vou deixar o Ricardinho Um tempo ali Porque o senhor Megas Já está Muito bem Equipado Realmente galera Agora o bug Que tava rolando Aqui nesse prédio Sumiu mano Não tá rolando Mais não Nossa senhora O foda é que tem Dois caras aqui Que eu vou ter que dar Nossa Meu amigo Fudeu Homens de carne Ai caralho Tá calma aí mano Ah se fodei meu filho Vou derrubar esse cara Aqui primeiro Toma O bom é que eles Não me dão dano Seu otário Só tem um cara Aqui O indigesto Retorna É eu retornei Pra te matar Agora otário Se eu conseguir Derrubar É acabou Acabou galera Win GG Agora eu vou arrancar A cabeça desse desgramado Aqui ó Esse cara aqui Não tem nem mão Pra usar a marreta Pra me dar dano Os outros dois Só tem arma de corte Dando de corte Não dá dano em mim Porque eu sou robô né Acabou GG Mano o bicho Tá realmente Quero lutar no muque Contra mim Sai desgrama A luta O retorno Do indigesto É muito engraçado As conversas Do jogo Olha lá Já era Acabou patrão Só a cabeça Dos malucos No chão Que eu tô arrancando Nice Agora eu vou Primeiro matar O guarda costa dele Depois eu mato O outro Merda Que isso Nossa senhora Eles tão comendo O cara ali Olha isso aqui Que isso patrão Matou o cara mesmo Juntou todo mundo Tendo sarrafo nele Caralho Que isso mano Eles tacaram o cara Num espelho de carne A mão ali Que bonito Caralho E o outro O outro ainda tá vivo É tinha um outro aqui né Mas tá não Tadinho dele né Tá vou subir aqui Com o Ricardo do Sales Pra não Já começar a descer o sarrafo Com ele ali também Vai lá meu filho Bora 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 Opa Não é que eu consegui Derrubar um ali Esse desgramado Aqui ó Sai Ah mano O que pegaram roubando Caralho Pronto Morreu Toma Agora só sobrou O Queridão aí ó Mano Olha o dano Que eu dou nele Eu quase não dou dano Nele Eu arranco tipo Dois Três De dano A armadura dele É muito forte Que porra é essa Você não morreu não Morre desgrama Sai capeta Mano Esse cara era pra tá morto Eu arranquei a cabeça dele Mano Que isso Mas agora ele tá sem armadura Ele vai morrer fácil Porque o canibal tem 60 50 de ataque Você dá um Como assim Como assim Não entendi não Porque o canibal Tá 70 Ah Porque ele me dá 50 de ataque E eu Não Ele não me dá 50 de ataque não Na verdade Mano Como é que ele não morreu Desgramado Ele era pra tá morto Porra é essa Vou tirar todas as armaduras dele Vou deixar ele peladão Se esse cara levantar de novo Ele vai levar um sarrafo Na verdade Eu vou fazer o seguinte Pra deixar ainda mais Icado pro lado dele Eu vou pegar As armaduras E vou colocar no inventário dele Pra se caso ele levantar Ele vai tá tão pesado Mas tão pesado Que ele não vai conseguir Fazer bosta nenhuma Tá ligado Foda é que as paradas Não pesa tanto Vou deixar ali Para de matar as recompensas Galera Eu consigo entregar o cara Mesmo morto Tá Não tem problemas não Tipo eu posso entregar O cara morto Quer ver Quer ver Deixa eu pegar um Um cidadão aqui Vamos pegar um De baixo Aqui Acho que aqui embaixo Tem os malucão Cadê os gramados Aqui ó É ó Recompensa 40 mil Melo morto Tá vendo Resumindo Resumo da ópera Eu provavelmente Irei voltar aqui Pra pegar os corpos Tá ligado Mas ó Cadê os outros corpos Nossa Inclusive tem um cara aqui ó Tem um aqui no fundo Ué mano Cadê os corpos Dessa galera Oxi Caralho mano Estão atacando aqui Parece que tá sofrendo ataque Estão indo de um lado pro outro Ali loucamente Os corpos são homens com o tempo É E é foda né mano Aí também eu queria demais Deixa eu falar bem a verdade Queria demais também Ai ai Tá vou acelerar aqui mano Porque eu não tô Não tô muito afim De ficar vendo essa batalha De cotoco aqui não É só meter o sarrafo Nesse cara agora Não tem segredo não Mas olha isso A vida dele quase não desce O banho com os caras Vai sair daqui de boa Ah o indigesto É mano É o indigesto cara Eu não sou humano Você se fudeu Vai morrer pro robô O cara é um necromante É meio isso mesmo Ele é Não é a toa que o nome dele é The Grand Wizard né Esse cara é o mais importante De eu pegar mano Ele custou 80 mil A recompensa Uma bolada E sim Esse é o rei dos canibais Só que ele não me dá dano Porque a arma dele é de corte Por isso que tá sendo fácil a luta Porque se fosse meu irmão Mano Humano aqui galera Pra você matar esse bicho aqui Como humano Humano mesmo De verdade Cara Você vai passar um pirrei Meu patrão Porque essa arma dele aí É tipo assim É uma É uma lapada É um braço pra fora Outra lapada É uma perna pra fora Tá ligado Ele arranca seus membros tudo Assim ó E você fica sangrando É uma arma de corte No meu caso não Eu até tenho óleo Mas não fica vazando Se sua decisão está sendo feita Por algo sentimental e abstrato Você está sendo parcial e tendencioso Com certeza Se a máquina sente Fica triste Fica com raiva Ela está tão amaldiçoada E tendenciosa Quanto os humanos Serão outros tempos É Skynet irmão Celestial Financiou 3 reais Rei dos canibais Laminas de titânio Cortam até diamante Megas Não estou usando nenhum diamante Meu querido Isso aqui são robôs Feitos de um material Que só Deus sabe Porque eu vou te contar Isso aqui resiste A chuva de ácido E a sei lá Quantos milênios Que esses bichos estão aí Vivos E até hoje Estão vivão Cara Eu não sei se eu mato ele Acho que eu não vou matar ele Não Tá ligado Mano Não tem graça Matar esse desgramado Não E o pior Que a arma Que ele estava usando Era um desgrama Era que nem os outros lá Ó Tem a armadura Do Grand Wizard No Cabuloso Viu Cabuloso Mano Tá Eu vou pegar Essa armadura Aí tá Mas eu não vou usar Ela por enquanto Não Na verdade Eu não sei nem Se eu vou usar Ela depois Porque o grau Dela é obra-prima Ela é boa mesmo Mas Enfim Eu acho que tem melhores Cara Que porra é essa Que bicho esquisito Olha isso aqui Que Esse é um desgraçado Que isso Malu parece o Slender Pelo amor de Deus Você tira a armadura Do cara O cara parece uma batata Calma Calma aí Já vou abrir Os cofres Eu vou pegar Aqui a mochila Mano Passar os bagulho Pra cá É meu patrão Hoje não Foi seu dia Não vou arrancar A cabeça dele Não Como eu disse Que pegaram Roubando Caralho Mano Esse bicho Vai acordar Ele vai Nossa Esse cara Galera Eu tô com dó Sai daqui Ricardo Salles Fiquei de boa Mano Deixa o Megas Resolver isso aqui Meu irmão Esse cara Agora vai levar Um sarrafo Mano Olha que esquisito Que é esse cara Olha isso Mano Ah Meu querido Vai ser só uma Caralho Meu irmão O cara meteu Um golpe de karatê Ali Sei lá Meu filho Puta merda Cannibal blueprint Vários blueprints Tá Nossa senhora A cabeça do cara Cabeça do cara Virou no chão Ali fim Vixe maria Tá ok Já era galera Esse aí morreu Vou agora pegar ele Já era Coleta E é isso Bora abrir os crofs Bora ver os cofrinhos Agora Ó Aqui tem dinheiro 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 Um monte de dinheiro Olha Um livro da publisher Do jogo Lo-fi games Da hora Hum Saca só que legal Mano Os caras tem um mapa E é o mesmo Mapa que eu tenho Exatamente o mesmo Até a carinha Aqui embaixo E o pior Eles tem umas bandeiras Qual é que é Dessas bandeiras Boa pergunta Sim não Notícia Interessantíssima Hoje 19 de maio Falta exatamente 6 meses Para o lançamento Do salveiro Pega no Bro 2022 O Vod O Vod Quando chegou Nessa área Começou a inventar De dar Norcote Nos canibais E prender Eles Nas celas E nos Pau de Prisioneiro Mas é uma Ótima ideia Mesmo Para falar Bem a verdade Caralho galera Calma aí Deixa eu arrancar Uma maldita pele Aquele aqui Que não sai Do meu dedo Sai Capita Cara Esse aqui Só pode ser Tique nervoso Meu mano Eu não consigo Ver as pelinhas Solta não Eu sou o tipo De cavalo Que arranca as peles Até sangrar Do dedo Tá ligado Sei lá mano Tem gente Que fica Ruendo unha Eu não Eu fico Arrancando Essas peles Desgraçadas Vamos lá Não Os lugares Marcados ali Mano Eles são Cidades Tá ligado Cidades da Rulination E tal São várias Cidades Mas para ser Bem sincero Eu não sei Exatamente O que poderia Ser não Ah não Aqui ó Vamos lá Esse The Hidden Forest Olha lá onde Tá marcado Tá vendo Eu já fui lá Já Não mentira Ah é ó Fui mesmo É a aldeia do espojo É os meus aliados Aqui em Heng Com certeza É uma cidade Ou não Na verdade Não É outra coisa É Tem umas paradas aí Essa armadura Não é boa Para o Ricardo Já que ele O tem Essa armadura Não é boa Para o Ricardo Já que ele É o tanque Ué mas essa armadura É de tanque Né não É cara É de tanque Fui Isso aqui é maravilhoso É de tanque Armadura de placa De metal Cobertura 95 100 95 100 É isso mesmo É isso mesmo Ó Ó Coro de comerciante E aí de notário Bom meu querido Hoje fiz propaganda Na sua sala Que Na Como é que é Hoje eu fiz propaganda Sua na sala Que eu dou aula Você tem certeza Do que você tá fazendo Mano Seus alunos vão começar A duvidar da sua integridade Valeu meu querido Mas qual é o contexto Quero saber Quero saber o contexto É Essas armaduras aqui Não são muito boas não Elas valem uma grana Mas não são muito boas não Nice Dinheiro Mais uma arma Outra arma Armadura Armadura É cheio das armaduras Patrão Ele tava perguntando O que que eu assisto E o que que eu jogo Daí eu te citei Ah Pode crer mano Que isso hein Muito obrigado Pela consideração Meu querido Tá Deixa eu ver aqui Coloca isso aqui Aqui Essa bebida Eu coloco ali Falei que o canal É brabo E que o Tzai Tem 50 anos de idade Ah não Você só falou Verdade Então Tudo certo Só falou As verdades Eu acho que é isso mesmo Vou pegar o Ricardão Aqui agora E vou Levar esse malucão Aqui Cadê o Agnu O Agnu Também tem que levar Um Vou pegar qualquer um Desses daqui Na verdade Tem que ser Esse aqui Deixa eu arrancar Essas paradas Sai daqui Desgrama Agora pega isso aqui Arranca Pega Arranca Pega Arranca E pega Arranca Pronto Vou pegar Só pra ficar mais leve Pronto É isso galera Esses aqui mano Esses caras Vão me dar Uma recompensa Total De 160 mil Cats Mano 160 mil Mano Até sentado O bicho tá com Um maluco no ombro Olha lá Isso aí que é bom De serviço Nossa Meu foda É que eles estão Muito pesados Patrão Eles estão Muito pesados Tá Mas Vamos ter que sair daqui Assim mesmo Cadê os canibals Eles ainda estão aqui Como é que eles estão É eles estão normal Estão perambulando De um lado pro outro Ali Ah velho Que porra é essa mano Oxi Ah não velho Apareceu os cotocos Aqui mano Calma aí velho Vou ter que dar um tempo Aqui Então meu querido Sai de cima De mim Capeta Obrigado Ixi Entrou um grupo Ali velho Ah eles passaram Direto Ainda bem Sai de mim Desgrama Manca sua cabeça Pra você ficar esperto Pronto Vamos recuperar Agora os meus maluco Recuperar todo mundo É isso Magnu na verdade Tá precisando De reparos Nice Vambora Tá Pra onde a gente vai Então Pra entregar esses bichos Mano Tem o dedo de espojo Mas eu acho que eles Não são procurados lá Não Só um Deixa eu ver aqui Tem que achar Uma delegacia De polícia Ah Os team men Procura eles Ah mas os team men Eles procuram Só o líder Saca só É só o líder Os outros não Aí é foda Os outros dois É a união das cidades Tá então O Agnu e o Ricardo Salles Vão ter que ir pra outro lugar E o Megas em outro Tudo bem Primeiro a gente vai Na união das cidades Na verdade Primeiro eu vou lá Na minhas casas mesmo Vou lá e levei a Tande Uma vez Aí eu entrego o cara Tem outro cara No pau de arara Muito louco Não tem Deixa eu ver aqui Acho que tem um cara Preso lá No poste prisioneiro Mesmo Quer ver É tem esse aí Esse cidadão Esse miliante Aí eu pego ele E levanto mais Quarenta mil Ótimo Dependendo de onde Você entrega os procurados Muda a história do jogo Sim Por isso que eu tô Vindo pra cá E não Ele não morreu de fome A fome dele Tá até baixa Na real Acho que prisioneiro A fome Desce mais devagar Bora lá Que isso Ah É o Ricardão Que é devagar Mano Acabei de descobrir Porra é essa Ah mano Tem um canibal Aqui Sai daqui Desgrama Esse canibal Não aguenta Dois segundos De porrada O Megas Tá carregando Uma tonelada Nas costas Mas um cara No ombro E mesmo assim Ele dá uma porrada Em todo mundo É brabo Tem jeitão Só bora Agora vai dar pra comprar Um par de membros Espada Para pôr Na mina náutica É Se eu quiser comprar Um par de membros Muito louco lá Aqueles membros espada Eu posso Posso mesmo Mas eu não sei se eu vou Não O foda Do membro espada É que ele é bom Só pra combate Mais nada Ele é horrível Pro resto Tudo Ele é horrível Pra nadar É horrível Pra Tudo Pra furtivo É horrível Pra qualquer outra coisa Talvez Compensa Eu comprar Esses membros E andar com eles No bolso Tá ligado? Lá na Na mochila Ah, véi Que porra é essa? Ah, não, véi Olha os bichos aí, mano Mega É o seguinte, mano Você vai ter que Dropar essa mochila E vai pra cima Meu querido Você consegue, cara Eu espero É É, o Ricardão Ali, mano Levou no rabo Mata todo mundo Mega Ele tá matando Tá de boiã Porrada Só mais de 100 de dano Subindo Toda hora Esse aqui Que é o procurado Né Ele Nice Cuidado pra Polícia Federal Não escutar A live Fora de contexto Não deve ser Muito agradável Eita, porra Olha o cara Tentando pegar o maluco Nice Eu só não posso Botar o líder deles No chão Se eu botar o líder deles No chão Ele vai meter o pé Ele ainda tá vivo O resto tá morto Pega aquilo ali Megas Acaba com o resto Dessa desgramada Toma Mano Só as pererecas Andando Ó Mais alguém vir? Não Ótimo Vambora Continuamos a viagem Vamos ver Quante força eu tenho 49 Quase 50 Dá pra fazer Rotatória no quente Meu irmão Dá pra fazer Rotatória Aonde você quiser É meu irmão Até uma quadratatória Pode ser considerada Uma rotatória Só que quadrada Olha essas porra Dessas conversas Mano Tá dizendo que a minha beleza natural Não é o bastante Hoje em dia Eles só Olham pra silicone Põe eu no seu pé Que é sucesso Ai cara E como é que é o negócio? Tu conhece onde fica um laboratório Cheio de robô quebrado? Observação Se tu for um robô Tu vira o mestre deles E pode usar um exército De robôs Pra matar todos os orgânicos Do mapa Skynet mesmo Eu tô ligado Nessa fita aí mano Esse laboratório Ele fica aqui ó Em Floodlands Ele fica É Eu acho que é essa aqui ó Essa ruína aqui ó Ou Essa aqui É uma dessas duas aí mano Mas eu tô ligado Eu fui lá já Eu só não fiz isso Porque primeiro Que eu não quero pegar um batalhão Pra eliminar o mapa inteiro Eu tô Pegando a ideia Desse império aqui De salvar o mundo Com comida E segundo Que Mano Eu tô gostando De ter a play Com menos personagens Tá ligado? Fazer a coisa Mais enxuta Porque Não quente mano Quando você começa A ter personagem demais Filhão Nossa Começa a travar Você não começa Nossa Dá boa Só merda Só merda Olha se vai Mano Vou até ver Esse link Do editor Nem foi pra mim Mas eu vou ver Tô vendo que é ouro É verdade Mano Não põe o braço Não põe Eu falei Tô com a cabeça Mano F*** Caralho Isso aqui foi muito bom Morreu Morreu Nossa Mano Parece que foi edição Né mano Mas foi na live mesmo Mas o editor Fez o corte perfeito A rotatória do baú É Tá vendo? Falei pra você Que a rotatória Pode estar presente Onde você quiser Tu pegou a recompensa Do skin house O cara de lá Tem nodate Meitou Eu não peguei Porque na época Eu era muito fraco Né mano Nossa senhora Desgramado Mas agora Dá pra pegar Véi Dá pra descer O sarrafo Nesses bicuda Agora Só Meu cara É bem forte Esse neném desafia Pra nós Mas Já era Ô desgramado Olha lá Deitou mais um Ai meu Deus Eu mereço Mesmo E eu tenho que pegar Mochila Deixa eu pegar lá Mochila Porque Tô sem kit médico Aqui Tô sem kit de reparo Mas eu vou aproveitar Que eu já deitei Esses bichos No sarrafo mesmo E vou pegar O couro Comida Os bagulhos Neles Fio de cats Mano Mas fio de cats Não é pra Oxi Fio de cats É pra pegar Número Um monte de bicho Morto Aqui Caralho Calma aí Mano Eu vou ter que tirar Essas carnes Participar Vou pegar Só couro Mesmo Vai ser o jeito Porra Como é que eu vou fazer isso Rapaz Ah tá Já sei Ó Esses inventários Estilo Residential É foda Fica organizando Um mosaico Ali Bora Nós tem Aí ó Coloca o capacete Na outra E as pedras Na mochila É verdade Essa é uma boa ideia Aí dá pra pegar pele Pra cara Oi Cardão Pega esse bicho Tem quantos que a gente repara Aliás Ué Ah tá Tem um três Tá seis Ih Ah outro Mikuda ali Tchau 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 Tchau